Acho que deve mudar, se tirar o Paulinho, tirar o Fred. Elis Pereira, quem ganha? Brasil ou Brasil X? Você está confiante? Brasil ganha de 1 a 0. Não está tão confiante assim, vai ser difícil então o jogo? Vai ser muito difícil. Chileno, evoluíram bastante o futebol do chileno? Demais, demais. Brasil tem que temer alguém ou não? Ah, tem que temer o Vargas. Vargas está jogando bem. E Elias? Quem ganha Elias? Brasil ou o X? Brasil? Brasil 3 a 2. Jogo sofrido. Apertado então? Vai ser difícil. O Brasil deve tomar cuidado em que posição mais ou menos? O meio e o ataque deles estão muito bons. Se a zaga não tomar cuidado, vai cair. Está gostando dos laterais do Brasil? E o Paulinho tem que bancar mesmo, não dá mais para o Paulinho não. Foi a última exibição dele? Ah, lateral também. Mas o Felipe Pau é meio teimoso, você acha que vai mexer no time? Eu falo que não, ele vai entrar com o Paulinho ainda. Ele é teimoso. Você acha que o Brasil ganha? Tranquilamente, 3 a 1. Por que o Brasil está? Dois do Neymar, um do Fred e um do Sanches para o Chile. Acho que o Brasil está em quanto tempo? Está bem, a Copa é nossa. E o Felipe Pau deve trocar o meio de campo? Com certeza, tirar o Paulinho e colocar o Fernandinho. Adolfo, o que você acha que ganha? Brasil ou Chile? Brasil, 3 a 1. Por que você está tão confiante assim? Não, no segundo tempo, no jogo passado, aí mostrou realmente o futebol, que tem que mostrar mesmo. Paulinho tem que sair, entrar o Fernandinho. E talvez o Hulk tem que sair também. Mas, se sair só o Paulinho está de bom tamanho. Entra o Fernandinho.